Amor, amor, amor Tudo, tudo pode acontecer Flete os olhos, solte o seu prazer O sonho faz, a vida faz Tudo, tudo pode abordanhar Passe o tempo, passe o que passar A noite, o dia vai Quantos dias, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia O dia vai ser um canto Almas que não sozinha Poxa e sangue diz Canto E uma esperança Com o sol sozinho Ainda bem mais lida Pela nossa estrada Quando o dia e o mundo Chega o fundo Dizesseiro humano Ao mais ser a soma Pelo estrada Todos são tão tristes E o que eu amo E uma esperança Desce de novo Com a batalhada Com o sol O que eu amo Ainda bem mais lida Pela nossa estrada Esqueça o trono Não me vou talvez Diga sim Esta é a sua vez O seu amor Que vai chegar Quando o dia e o mundo Chega o fundo Dizesseiro humano A mais ser a soma Pelo estrada Pelo estrada Pelo estrada E o que eu amo E uma esperança Desce de novo Com a batalhada Como o sol O sol surgiu Cada vez É vindo Pela nossa estrada 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 É vindo A mais ser a soma E uma esperança desce como a madrugada Os nossos sentidos cada vez passando pela nossa idade E um dia, um dia, um dia, um dia, um dia e um dia E um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia E uma esperança desce como a madrugada Os nossos sentidos cada vez passando pela nossa idade Semano Semano Semano